olá meus amigos estou mais uma vez aqui para apresentar para vocês mais um vídeo dessa vez falando sobre a rom aria mod porta s7 edge a v2 vamos lá vou abrir aqui a rom tá aqui eu vou colocar o brilho aqui diminuir o brilho vamos lá diminuir o brilho deixa eu olhar aqui pronto o brilho está já no finalzinho já no final quase sem nada de brilho aqui está vou abrir o está aqui o assisto ai dela vou aqui em configurações sobre o dispositivo está aqui o s7 edge um toque aqui em formação do software está aqui a versão aqui está os contatos está tudo funcionando eu vou pular essa parte gente aqui está a tela é de aqui aqui está a temperatura do clima né alguns aplicativos eu vou sair está funcionando vou voltar aqui e vou entrar aqui e mostrar vocês como é que tira um esse clima da página uma caneta não está funcionando ele faz todo o processo maior de salvar nem pensar fica tudo preto os desenvolvedores dessa ontem consertar esse bug aí então vamos lá puxa aqui a gente tem que a captura e captura screen você dá um toque zinho aqui e se escutou em baixo pode ver que está saindo aqui em cima pronto pronto a gente vê que aqui ó foi salvo está aqui galeria apenas uma vez pronto está aqui ó só salvo desse jeito vamos voltar aqui tá os aplicativos meus arquivos a memória interna está aqui tem meus aplicativos que eu boto deixa eu guardar aqui na memória interna eu vou sair eu vou sair é deixa eu ver aqui mais tem um google vou fechar aqui vou apertar de novo no google um é e deu erro acho que estou muito louco gente desculpa aí estou muito rouco E aqui está o Google Play, eu quero ir aqui, vamos de novo, Joe Satriani. De acordo com o Wikipedia, Joseph Satriani é um guitarrista estadunidense de rock e instrumental, considerado virtuoso na guitarra. Eu vou aqui, aqui tem relógio, temporizador, cornão, o alarme, relógio mundial. Aqui, vamos sair, tem um Game Time, o Tune, Tune, aqui já, os módulos, tem um Music, aqui. Tem um Sonic Control, vocês podem configurar aqui o que vocês querem. Está aqui o Beat, o Vibe, o Dole, o que vocês quiserem, vocês têm que configurar aqui. Tem um Control também, para quem quiser fazer alguma coisa a mais aí, você faz aqui. Está aqui. Eu vou voltar. Não quero deixar esse vídeo longo, mas não tem jeito. Está aqui o G+. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. A internet aqui é uma porcaria, gente. Vocês podem ver que tem página que não abre. Está aqui. Não. Eu passo aqui. É uma negação para Abrir. Então eu vou fechar aqui. Vou abrir o YouTube. Está aí. Demorando muito pra abrir Cada minha internet Eu vou fechar porque não vou perder tempo Mas tá funcionando Tem aqui a revista Que eu curto Vou fechar aqui porque não adianta nem eu abrir Porque minha internet é uma negação Tá aqui ó Vou fechar aqui Vou abrir um vídeo Pra mostrar pra vocês que o play Tá funcionando Tá aqui Vou colocar esse vídeo aqui Vamos lá Oh boy Tá funcionando Ok É isso aí pessoal Vocês viram o vídeo Aqui está mais Vou fechar aqui as páginas Tá aqui a página que eu abri Fechar E está Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer coisa deixe no comentário E Fui Tá funcionando do vídeo Tá funcionando do vídeo So Tá funcionando do vídeo